yo what's up guys hijabalov here and today we're going to react to ceswa nieman this is the ceswa nieman day special and we have reacted to four songs this is the fifth and this song i have actually reacted to um the audio and it is amazing so today we're going to react to this performance from 1967 the name of this um is jinwi juni um yes ten sviat i don't know i butchered that um but before we start go ahead and like this video turn subscribe turn on the notification bell and like this video if you want to become a member you can click on join it's the button below and you will become a member um and after you become a member i can give you i will give you five choices of songs you can choose five songs for me to react to but you can only do that if you become a member before the 22nd of april okay so you have 18 days let's go let's do this okay let me i'm going to learn how to say this jeepney yes ten sviat jeepney yes ten sviat jeepney yes ten sviat jeepney yes ten sviat jeepney yes jeepney yes ten sviat jeepney yes ten sviat wow i always get that reaction when i hear him sing let me put more audio jeepney yes jesuat jesuat in e jesuat 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 o que eu disse antes, e vou dizer isso de novo, isso é épico, sua voz é tão boa, é aquela uníquinha voz, ele tem como uma voz de grão e me lembra de james brown, e é tão bom, tão bom Uau! e muito信jo em que esse mundo não mora nunca por mim Não, 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 já passou a época, o maior tempo, isso é tão épico, eu ouvi o áudio, agora estou assistindo esse vídeo e, uau, isso é muito histórico e agora eu tenho a correta letra, porque todos vocês disseram, a maioria de vocês disseram, hey, essas letra não são muito boas, então use esse site, agora estou usando esse site, então obrigado por a típ, vocês são incríveis o cara só liu um áudio horizontal? oh, ele colocou dois áudios juntos e ele liu, olha isso você tem que amar os anos 60, seu estilo se você tem que amar os anos 60, deixe-me saber nos comentários isso traz memórias, não é? mas na benção de outobis do é mais e tanto eu acredito que o mundo não ganou ninguém, dê-la não, não não já foi Já é o tempo, o maior tempo, a desigualdade, a desigualdade, a desigualdade em si. Esta é a segunda vez que eu o ouço, e é incrível, 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 ele tem uma voz tão uníquica, a voz que vocês devem ser orgulhosos desse artista, sabe, eu acho que ele é um tesouro nacional, eu não sei, eu não sou de Polônia, mas eu acho que ele é, e obrigado, pessoal, por assistir meu especialista Niemã, mas ainda não é terminado, eu vi que Metallica fez um, sen o Varsovi, Varsovi, e ele, bem, eu vou assistir depois desse vídeo, então se você gostou do especialista Cezwa Niemã, continue assistindo, porque em 15 minutos eu vou postar o vídeo Metallica, então assiste isso também, não se esqueça de gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar e contar seus amigos sobre o especialista Cezwa, ok? Eu te vejo no próximo vídeo, eu te vejo muito breve, então volta para isso, e se você quiser assistir mais vídeos, vá no meu canal e olhe para a playlist de polêmica polêmica, e também deixe um comentário dizendo o que você quer me reagir ao próximo, você pode comentar em polêmica, não se preocupe, eu vou usar a tradução, ok? Eu te vejo, cuidado, vem para a outra outra, Metallica, sim, te vejo em breve